Sem conhecer lá atrás, você vem emocionado com louvor, continua mentindo com todo mundo e faz parte da estatística de que, agora já que eu ouvi o pastor falar, eu vou só duplicar o que ele falou. Aí mais de 70% se torna semi-analfabeto de Bíblia, de quem prega. Agora, se 70% é semi-analfabeto de Bíblia, você entende as pessoas que ouvem essas outras pessoas. Olha que bagulho louco. 70% de quem prega, de quem sobe para ensinar, 70% desse povo é semi-analfabeto de Bíblia, não sabe o que está falando. Aí você imagina num geral o que as pessoas estão ouvindo e aí gera o cristianismo, eu falo o ismo mesmo, por querer, no Brasil que está gerando. Uau. E aí? Arrasado. Aí é totalmente normal quando você vê a situação dessa, você entender que tem gente vendendo vassoura na igreja que foi ungida no monte e que se você varrer os demônios vai embora da sua casa. Uau. Aí o pior é quem faz isso ou o pior é quem compra essas vassouras? Aí é o que eu estou falando. Por que chegamos nisso? Falta de conhecer. Por quê? Porque o conhecer dá trabalho. O se dedicar para aprender dá trabalho. E não tem como você aprender a Bíblia como você aprende, não é a faculdade, mano. A Bíblia, a faculdade de teologia vai te ensinar hermineutica, homilética, vai fazer um texto, um bagulho e pai tal. Mas a Bíblia foi feita para aqueles que têm intimidade com o autor do bagulho. É sentar junto com o autor e ele te explicar uns bagulho que tem tudo a ver com a sua vida. Não é para tirar nota 10. É para ir para o céu, mano. É para ir para o caminho de volta para casa. Você é louco. Troco isso por nada, mano. Eu amo esse maluco chamado Jesus. Não troco, não vendo, não empresto. E estou aí.